Agora, sobram comidas, a gente sabe, né? E a gente começa a guardar tudo aonde? Na geladeira. Gente, nada de jogar fora, porque jogar fora é pecado. A gente tem que aproveitar, não tem? Claro que tem! Olha só! Na rotina do brasileiro, é comum preparar aquele arroz ou macarrão em casa e, no fim, sobrar. E aí? O que normalmente a gente faz? Guardo na geladeira. É a famosa sobra de hoje que vira a refeição do outro dia. Mas será que isso traz algum risco para a saúde? Boa pergunta. Não sei. Não sabe? Não. Não tem nem ideia. Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não. Não fui. Não sei mesmo. Eu gosto de fazer na hora. Fresquinho. Você acha que é mais saudável a comida pronta na hora? Sim. Será que comer esse macarrão e esse arroz no dia seguinte, depois de passar pela geladeira, faz bem para a saúde? Sinceramente, não sei se dizer. Podem ficar tranquilos. A resposta é surpreendente. Especialistas dizem que faz bem, que até é mais saudável. E tem outros alimentos que todo mundo come e também estão na mesma categoria. Os benefícios do arroz e do macarrão resfriados na geladeira foram apontados por médicos e pesquisadores do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Eles concluíram que esse tipo de hábito pode melhorar a saúde intestinal e até reduzir riscos de alguns tipos de câncer. Alimentos como o arroz, a batata, a aveia, a mandioca e o macarrão têm alto teor de amido, que é uma união de moléculas de açúcar. Quando são resfriados, a temperatura transforma a substância em uma versão mais saudável. Quando você resfria esse alimento, ele se transforma em amido resistente. Então, parte ou uma grande parte desse carboidrato, desse amido, ele não vai ser digerido pelas velocidades do intestino. Com isso, o pico glicêmico vai diminuir. A boa notícia é que depois que o amido se transforma com a baixa temperatura, ele não volta ao que era antes. Ou seja, dá para esquentar normalmente os alimentos que eles seguem trazendo benefícios, inclusive na perda de peso. Então, esfriar esses alimentos na geladeira antes de consumi-los engorda menos. A Caroline está sempre correndo por causa dos compromissos do dia a dia. Por isso, cozinha uma vez e guarda as refeições na geladeira para consumir aos poucos. É bem mais prático a primeira questão, né? E eu acho que fica um pouco melhor o sabor de um dia para o outro. Já deixo guardado a quantidade certa, né? Que eu costumo fazer minhas refeições e minhas filhas. E eu deixo tudo prontinho para a semana. Aí, assim, o almoço, ele deixa para o almoço e para a janta. Sem saber, a falta de tempo vem ajudando a Caroline a se alimentar melhor. Para você, foi uma ótima notícia, então. Foi ótimo, deu tudo certo. Porque você continua pela correria do dia a dia e isso é que te salva, né? Você guardando a alimentação. Sim, exatamente. Porque no dia a dia, assim, é bem difícil parar, fazer almoço, fazer janta. É bem corrido. Então, ainda bem que tem os benefícios. Agora está mais tranquila. Agora mais tranquila. Está a comer sem culpa. Sim, exatamente. Dá para comer com menos culpa, mas é preciso cuidado com a quantidade. E ficar mais tranquilo, sabendo que a comida que foi parar na geladeira hoje pode ser, sim, mais saudável amanhã. Eu já fazia antes, agora eu vou fazer sempre. Vai deixar na geladeira? Vai deixar na geladeira e comer no outro dia. Se a pesquisa diz que faz bem. É, lógico, né? Vamos comer. Agora, gente, vamos falar a verdade, né? Sobrou arroz aí na sua casa, da ceia, né? O arroz com arroz temperado? Com ou sem uva passa? É, né? E para mim, eu gosto sem uva passa. Mas se tiver uva passa, a gente tira, não tem problema, não. Agora, você pega esse arroz aí e faz um bolinho de arroz. Tá certo que a nutricionista vai brigar comigo ali, né? Porque é a feritura. Mas que a coisa mais gostosa que é no polinho de arroz com bastante cheiro verde, aí você pica umas calabrezinhas e põe no meio, e no meio você coloca um pedaço de queijo. Ah, para que jogar comida fora, né? E falando em jogar comida fora, sabe aquele monte de panetone que você ganhou? Sabe? Eu tenho certeza que dentro do seu armário tem algum, não tem? Vou te ensinar a reaproveitar o seu panetone ou chocotone. Duvida? Eu vou ensinar a vocês. Pasmem, pasmem, meus queridos. Vocês vão ver, vocês vão ver. Aguenta aí. E agora uma outra...